Fala pessoal, grande abraço a todos, voltando a apostar depois de um bom tempo. Quando eu estava de férias pessoal, surgiram várias informações importantes que eu queria dividir com vocês, mas eu queria compartilhar uma com vocês, uma exclusivamente. A bomba que surgiu no futebol brasileiro. Chiripão é o mais novo treinador do Galo. Você deve ter lido ou ouvido em algum lugar sobre essa aida polêmica de Eduardo Cudê do time. Cudê saiu após um empate 1x1 contra o Bragantino e não ficou feliz após o resultado e se despediu dos companheiros. Depois chegou inclusive a embarcar para a Argentina, voltou à cidade do Galo e enfim chegou a um acordo de rescisão de contrato com o presidente e a diretoria do Galo. Depois o Galo começou a monitorar nomes para o mercado. Bruno Laje, português, ex-técnico de Benfica e Wolverhampton, foi um dos escolhidos. Mas o português não aceitou a oferta porque a família dele não quis mudar para o Brasil. Depois Felipão foi especulado, mas Felipão deu uma entrevista dizendo que não vou treinar nenhum clube no Brasil, talvez na Arábia ou em outro país. No Brasil eu não vou treinar mais nenhum time. Mas houve uma reviravolta e Felipão aceitou a proposta atleticana. 74 anos de idade. Minha opinião sobre essa atletação, acho que não era a hora do Felipão de ser técnico do Galo. Não só pela experiência que ele teve com o 7x1 do Brasil contra a Alemanha, mas por causa da idade mesmo. O Felipão já é um cara mais velho, 74 anos de idade. E que o perfil de técnicos para o Galo não é um cara igual ao Felipão. Um cara mais jovem como o Kudê era, de 47 anos. Ou até um cara um pouco mais velho, com 50 anos. Mas acho que pela idade o Felipão acho que não vai dar certo no time. Mas o pró é que ele tem experiência com o Libertadores e com o Campeonato Brasil. Então dá pra dizer que foi sim uma tacada de mestres feita pela diretoria atleticana. E aí, o que você achou da contentação de Felipão no Galo? Você acha que vai dar certo ou não? Use o espaço pra comentários e eu volto na próxima. E aí, o que você acha que vai dar certo ou não?